Não tem jeito, toda vez que eu tô indo embora pra casa o trem para na minha frente Tá de brincadeira viu Ainda bem que esse é um vagão só Caramba Ué, tá com o bonequinho de Toyohashi na frente? Mas esse trem é de Kossai, por que tá com o bonequinho de Toyohashi na frente? Motor de caminhão isso Ah, simbora Ó o trânsito, poxa vida Vai logo Fui